Descrição técnica do código de problema OBDII, genérico, circuito de controle do aquecedor HO2S, sensor 1 do banco 1, GM, condições do circuito de controle do aquecedor HO2S e o que isso significa, este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, incluindo, entre outros, Toyota, VW, Ford, Dodge, Honda, Chevrolet, Hyundai, Audi, Acura, etc., etapas específicas de reparo podem variar de acordo com o modelo, os veículos com injeção de combustível usam sensores de oxigênio aquecidos no sistema de escape antes e depois dos conversores catalíticos para determinar o conteúdo de oxigênio, Esse feedback é usado para ajustar o sistema de combustível de acordo com a manutenção de uma relação ar-combustível adequada de 14,7, 1, os sensores de oxigênio usavam um circuito aquecido para aquecer o sensor para uma operação de feedback mais rápida, o sensor de oxigênio pode usar 3 ou 4 fios, dependendo do veículo, 2 são geralmente usados para o feedback do sensor ao módulo de controle do trem de força, PCM, módulo de controle do motor, ECM, e os outros fios são do aquecedor para alimentar o circuito aquecido, normalmente, 3 sensores de fio são aterrados no sistema de exaustão e 4 sensores de fio têm um fio terra separado, O código P0036 refere-se ao sensor após o conversor catalítico no banco 1, localizado na lateral do motor com o cilindro número 1, o circuito do aquecedor pode receber energia ou terra pelo PCM, ECM ou outra fonte que possa ser controlada pelo PCM, ECM, Nota, tenha cuidado para não contornar um sistema de escape que tenha sido executado recentemente, pois eles podem ficar muito quentes, esse código é semelhante ao P0030 e basicamente idêntico ao P0056, sintomas Os sintomas de um P0036 DTC incluem iluminação 1000, lâmpada indicadora de mal funcionamento, provavelmente, você não notará nenhum outro sintoma associado à falha do circuito aquecido, pois ele só funciona momentaneamente quando o veículo é iniciado pela primeira vez, Este sensor também está após o conversor catalítico, portanto não afetará a razão ar combustível inserida no PCM, ECM, é usado principalmente para verificar a eficiência dos conversores catalíticos, causas As possíveis causas de um código de problema do P0036 podem incluir, circuito aberto no interior do sensor de oxigênio ou fios abertos de energia ou terra no sensor de oxigênio A faixa de aterramento do sistema de escape pode ter sido corroída ou quebrada A fiação do circuito do aquecedor do sensor de oxigênio ou PCM, ECM ou falha ou possíveis soluções Inspecione visualmente a fiação do sensor de oxigênio para a fiação solta ou danificada ao sensor Desconecte o sensor de oxigênio e, usando um voltímetro digital DVOM configurado na escala de ONS Teste a resistência do circuito do aquecedor usando um diagrama de fiação para referência O circuito do aquecedor dentro do sensor deve ter alguma resistência presente Resistência excessiva ou uma leitura acima do limite indicaria uma abertura na parte aquecida do circuito E o sensor de oxigênio precisará ser substituído Faça uma sonda de volta no fio terra no conector e verifique a resistência entre um terra conhecido e o conector no sensor de oxigênio Teste novamente o fio da fonte de alimentação no conector com o DVOM definido em volt CC Com o fio positivo no fio da fonte de alimentação e o fio negativo em um terra conhecido para verificar se a energia no sensor de oxigênio Se não houver energia no conector durante a partida inicial do carro partida a frio Pode haver um problema no circuito da fonte de alimentação do sensor de oxigênio ou no próprio PCM A Coração de timb志 A Coração de alcance A Coração deations A Coração de circun clearly Se el forçoennial